Palavra da Verdade A oração não é forte, não é poderosa. Poderoso é o Deus que responde a oração. Mas a oração conecta o altar da terra com o trono do céu e une a fraqueza humana à onipotência divina. A oração é a chave do avivamento. Quando a igreja se coloca de joelhos, o braço onipotente de Deus é acionado. Quando há sede no coração do homem por Deus, as chuvas torrenciais caem sobre este coração. Se estamos interessados em ver a manifestação do poder de Deus trazendo o avivamento, precisamos nos colocar de joelhos diante do Pai.